Olá, essa é a gente, esse é o meu canal Além da Sua Tela e hoje a gente vai experimentar vários sabores de Kit Kat o famoso quadro experimentando é todos os sabores de pontinho, pontinho, pontinho Kit Kat mas não é todos, hoje eu vou avisando porque tem umas 60 sabores lá naquela loja e o meu rim ainda não está à venda então por isso a gente tem aqui, eu acho que mais de 20 sabores tem aqui então a gente vai nos 20 sabores de Kit Kat, beleza? e também tem o lance de que a gente não quer morrer ainda de helicose então a gente tem que equilibrar, né? então aqui tem a Jéssica comigo e ela já participou do vídeo que a gente foi até a loja comprar os Kit Kat então são dois vídeos separados, você pode ver aqui no card, aqui em cima corre lá pra assistir, depois assiste esse, ou assiste esse, depois assiste aquele porque tem muita coisa legal, inclusive uns drinks legais que combinam com o Kit Kat que é muito louco, então corre lá pra assistir também vamos lá? então nós vamos provar 20 sabores de Kit Kat essa sacolinha deles, que é a loja da Chocolatory Chocolatery, aqui, olha, de São Paulo, então é bem chique é lá no Shopping Morumbi só tem gente rica lá e vamos ao que nós compramos então, estamos aqui, você está mostrando? esse é o do Brasil, que vem sabores brasileiros, pamonha e etc tem essa caixinha aqui, que é a do gringos, então são os sabores mais gringos não sei se dá pra ver mais assim e aí os outros a gente vai mostrar enquanto a gente come, tá? essas são as duas caixinhas especiais e aí vou falar os valores pra vocês, pra gente já começar com a facada no coração a primeira é essas caixinhas, as caixas elas custaram, deixa eu achar aqui 43,90 cada uma, então cada uma é 43,90 já os pequenininhos, que são esses que a gente vai mostrar pra vocês um por um eles custaram 3,20 cada um então, é, cada um 3,20, temos 15, tá? então, para saber quanto foi a nossa dívida de jogo é só calcular esse valor, beleza? que aqui na notinha tem mais coisa, mas deu uns 200 e pouco não sei que tem pouco, né? que a gente compra mais coisa depois é, então vamos lá pra lá então vamos agora à chuva de pés então temos aqui os 15 sabores que escolhemos, né? que na verdade todos que tinham lá, questão individual então, vamos experimentar, vai ser bom e falar pra vocês qual vale a pena pagar 3,20 porque um desse aqui você compra um grandão de 4 pra ver qual vale o qual não vai escolhe um, vamos na roleta russa do... vai, fechou ele pega coco então, coco, bem bonitinho nossa, ele é muito cheiroso olha só todos são parecidíssimos porque é tudo igual, assim, de... de tamanho e tal nossa, o mexer é muito bom não é tudo mas é bem parecido com o Prestígio é igual ao Prestígio mas eu não sinto de coco tem gosto de coco não tem é o Prestígio é o Prestígio next, minha vez pai, me recoloquei? eu tava cheia abagadinha, a gente também é cultura engolei, soqueguei ficando aí é, eu achei que é gringa, olha só chocolate branco é, combina mais com uma caixinha combina mais cíclico, né? hum hum não sei fechar gente, é o Kit Kat sempre tudo igual, tá? tipo, branco ai, tem cheiro de abacaxi tem gosto de suquinho hum hum eu tava tentando lembrar o que que é suco de tangue hum hum ah, não não curti tem gosto de suco de abacaxi vai querer do tangue mas eu não gostei muito ainda é, muito artificial é não foi legal outro esse eu quero provar de algodão doce esse é tão ansioso porque algodão doce, gente tipo se eles errarem no algodão doce vai ser triste vai ser triste ai, que lindo não, sério ai, meu azul ai, esse aqui é muito lindo é lindo não, esse aqui nossa, perfeição expectativas expectativas foram criadas tem cheiro de açúcar tem cheiro de açúcar não tem gosto de algodão doce tem gosto de chocolate branco é é chocolate branco é bom, mas é chocolate branco expectativas não afastadas não, zero afastadas é bom é bom mas é chocolate branco inclusive eu vou pro chocolate branco agora só pra gente ver se tem diferença legal vamos guardar isso a gente não tá comendo tudo não, porque senão a gente vai morrer se é muito então a gente tá comendo só um pedaço tem duas caixas ali então assim a gente preserva a nossa saúde em primeiro lugar eu vou pro branco agora pra gente ver se tem diferença esse que eu fui chorar não sei mas esse tem cheiro de chocolate branco é chocolate branco tem diferença o outro é mais doce só é igual, mas o outro é mais doce a única diferença é o corante é o corante é diferente o sabor eles tentaram deixar mais doce pra ficar parecido com o algodão doce mas ficou só o chocolate mas eu confesso que entre os dois eu prefiro o outro mesmo que não é diferente é, tipo se você for pegar um diferente compensa o outro mas esse tem um grande então você paga 3 reais um grande melhor continuar no branco pra economia é o bolso agradece eu não sei, eu vou misturar porque eu tô olhando ainda eu já sei pistache pistache eu acho um negócio todo rico aí, um sorvete de pistache eu já peço dólares dólares não, o preço que a gente pagou isso aí ah, é, quase um dólar porque daqui a pouco o dólar não, o dólar tá tá o dobro já mas com um dólar você vai vir só porque não dá pra comprar dois gente eu tô querendo que sair verde ele é verde achei bonito achei tendência o esperado de pistache cheio de perfume nossa, muito eu nunca sei o gosto de pistache tem um gostinho assim meio meio indo pra menta não parece? parece ervas é, é não tem gosto de pistache pistache ele não é desse gosto é é é é eu não compraria de novo é, exatamente eu também não compraria de novo não mas é bom tem um aqui que eu não vou experimentar já tô avisando menta, eu não gosto eu experimentei o dore tá eu escolhi o dore fechado maracujá eu achei muito louco chamar passion fruit porque não entendi tipo, não tem nada que liga em maracujá ele é todo areadinho ah, tipo quando a gente bate maracujá mesmo ah, o cheiro nosso o cheiro é igualzinho de maracujá aham e maracujá bom não é gosto de maracujá ruim o cheiro não é tang mas é aquele suco concentrado é assim o chocolate volta é bem chocolate você não sente o maracujá mas o recheio que tá dentro parece mais maracujá mas parece aquele sucão concentrado batido no chocolate é exatamente mas é bom esse é bom é melhor que o abacaxi muito melhor muito melhor tem gosto de maracujá é bom é um produto de qualidade precisa de uma água é uma meia deságua hidrate-se esse é um lembrete para você beber água morruu morruu a embalagem dele é bem bonita é e ele volta todas as embalagens são bonitas que tem, tipo as coisas é, as coisas nossa, um cheiro bom sabe que lembra eu vou falar você fala o que que lembra porque eu vou ver se você olha o bagunça o cheiro bala não, eu pensei na bala de arruti, sabe não tem é, aí não é um pouco mas eu pensei em traquina de morango ah, também os dois eu liguei muito traquina de morango não, mas eu gostei igual traquina de morango igual só que com mais chocolate mais recheio é como se você pegasse dois recheios e botasse a bolacha no meio traquina de morango igualzinho traquina de morango é bom é bom eu comprei ele de novo também gosto desse por 3,20 talvez não melhor comprar traquina mas vai ser gostoso compra traquina de morango pega chocolate branco e passa em cima é isso é igual agora é seu é e o que que é isso? e o que que é isso? e o que que é isso? acho que é Nutella eu soube de Nutella acho que é Avelã ah, é Avelã é Hasnut fala alemão vocês não parece leão? Hasnut é mas é esse que você sabe o que é que não tem? Hasnut uhum Hasnut é o Avelã ele é meio chocolate ó meio chocolate meio chocolate é igual é hum cheiroso nossa cheiro da Avelã hum só quase meio amargo é é ah, mas nem gosto de Avelã tem tem mas eu não curti não eu acho ele muito sem graça é tipo pra ser diferentes faltou cremosidade eu acho faltou ficou muito cacau hum cacauzão sabe? mas tem gosto de Nutella tem mas é uma Nutella mais pro Avelã mais amarga assim é mais amarga é amargo não doce não doce churros e esse daí eu queria ver é é é empolgada o gosto de churros é bem específico né então churros é canela canela se tiver canela é canela e o doente é um doce hum hum ai eu quero morar nesse cheiro deixa eu ver eu tô falando muito tipo assim eu seria muito mais feliz se isso acontecesse eu seria muito mais feliz se esse cheiro tivesse em todos os lugares eu vou ter que comer inteira porque eu não me dito eu não não foi você tá aqui ele vai e não vai não tem gosto de churros hum tem gosto do doce mas não tem canela ele parece que vai parece que vai te entregar e não entrega é é como se ele começasse a te remeter os churros mas ele volta ele não vai ele não chega na primeira chegada quando você morde não tem mas aí depois vai parece ele parece que vai te trazer a canela a canela mas eu gostei eu comprei ele de novo mesmo sendo 13 e 20 porque é gostoso é gostoso mas não é churros mas você não vai pegar isso aqui sem ver que é churros e comer ah churros não vai ver mas é bom eu compraria de novo pra comer esse eu acho que é o único sabor que eu paguei de 13 e 20 pra comer em vez não é? em vez não é? é por enquanto e depois a gente tem que fazer as contas quanto que ele lá sai né? moca porque aquele aquela caixa foi 40 reais vem 8 eu acho que tá bem na cara não faz? não sou mais vai fazer não as contas mas é 43 43 44 e não vai 44 quantos vem lá? foi né é saiu a 5 e 40 5 e 40 5 e 40 não é mais caro tem que valer super a pena ai meu Deus qual que é esse? ah um moca não cheira quero morar nesse cheiro ai não nossa não é? mas tem cheiro daquela bala de café sim é igual a gente da bala de café gosto da bala de café mas um pouco mais doce pra bala de café mas gosto da bala de café mas é bem doce mas é muito bom mas é bem doce muito não daria pra comer aquela barra grande por exemplo um desse nossa mas um desse aqui com um caputininho do lado nossa eu faria feliz faria minhas manhãs mais felizes mas ele é muito doce muito doce inclusive vou precisar de água de boa para ela falou pra água dois vamos contar quantos vezes bebemos água nesse vídeo é porque ele é bem doce tem gente que fala que não pode beber água depois que come doce fechou né? a gente precisa limpar a bala acho que não o de menta esse eu não como tá gente porque eu realmente tenho um rancinho de menta assim não consigo se eu comer um que diferente nossa um verde bem verde ele é verde mas atrás ele é inquisito mas legal diferente parece falso é cheirão de menta mesmo tem cheirão de menta não gosto tem gosto de chiclete de menta de como chocolate mas o gosto da menta é bem bem forte é bom eu gosto mas é como se eu tivesse uma chegada no tringate é igualzinho só que chocolate mas é gostoso mas é o mesmo tamanho eu acho né sim sim super é bom é bom vou de trazer pessoas pro canal é porque tem coisas que eu não como então as pessoas comem e julgam banana 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 ele é diferente ou não? esse aqui eu não vou mentir a gente já comeu e a gente comeu no outro vídeo e é a mesma coisa que a gente falou no outro vídeo é cheiro de fina e banana que é a banana fina e o gosto também é o gosto de banana artificial qualquer dos que você comprar de banana tem esse gosto mas é eu gostei é bom eu não gosto de fina e de banana mas esse é bom acho que é o chocolate ele ameniza o gosto artificial então é bom é bom fecha o olho aí vai, tá perto de você acho que eu vou bater no primeiro de framboese que lindo o cheiro me lembrou alguma coisa Sete Belo é, mas não tão forte quanto Sete Belo mas também Sete Belo mas o gosto de passar longe mas eu não sei porque que tem gosto, não é? o gosto de passar longe eu não gostei desse eu gostei mas é chocolate branco é, mas eu achei meio enjoativo eu acho que é é, ele é bem docinho eu vou pegar o de limão que eu vou ter chocolate normal eu aí me estou questionando porque que a gente falou três divinos em um de chocolate normal a gente não deveria fazer tudo bem é, a gente só ia estar aqui hum, cheirinho bom gente, eu acho que eles capricham no cheiro porque se você ficar triste com gosto pelo menos você cheirou um cheiro gostoso é, eu acho que é gostadinho é bom gostinho de tortinha e de limão isso é hum, bom é bem gostoso compraria de novo bom sem precisar da gente lactose tô comendo trezentos mil chocolate mas tá tudo bem faz parte tem banho agora detalhe eu vou deixar pra mim porque é muito engraçado detalhe tá tudo bem esse aqui chocolate chocolate ah, normal, né? normal, normal hum, chocolate normal já é especial só o preço é, acho que ele só coloca o conjunto tipo assim pra ter você pegar todos os sabores mas chocolate eu ainda acho que o grande é meio gostoso eu achei ele bem igual agora vamos pras caixas então a gente tem aqui o gringo e o Brasil eu gostei que a gente pegou bem tipo, o gringo e o Brasil é vamos pra qual? olha só ai, que bonito olha então, tem que tirar esse negócio embaixo já tava não tirando já eu rasguei tudo bem olha só ele veio assim esse aqui e eu achei bem bonito esse aqui as embalagens são mais bonitas mais corido e ai cada um vem tipo quatro sabores só que vem dois de cada eu vou pegar um de cada tem aqui vou pegar um de cada aqui e ai, ó ele é super legal pra dar de presente super bonitinho de guardar achei chique esse aqui é mais bonito mesmo a embalagem vamos fazer igual vai Brasil e gringo versus gringo peguei logo o gringo primeiro coquinhas em cream ah, não tem como dar errado, né? é, mas também não tem como dar mais certo é que vai ficar chocolate branco com crocante vai ser tipo um Oreo da vida, eu acho mas começa em coragem não sei se quer dizer em banho ah, gente normal coquinha em cream chocolate branco cheiro zero especial normal chocolate branco esse aqui é caipirinha mais Brasil que isso impossível o cara da loja ele falou que não tem teor alcoólico, tá? ele é soltador eu já fiquei mais feliz porque eu não gosto de álcool assim então também seja bom a não ser que mistura hoje, ó é possibilidade pode não, o cara ele era legal rony? acho que é rony é rony obrigado rony pela dica aquele era legalzinho nossa cheiro de, cheiro aí tem cheiro de cachaça não tem? tem tem cheiro de cachaça é engraçado tem cheiro de cachaça é de cheiro de cachaça é de sabão gente, não não é de sabão? é uma caipirinha muito ruim assim, no fundo tem gosto de caipirinha é de sabão mas mas não é uma caipirinha boa assim não é da melhor qualidade? não não vou fazer de novo sabão tem gosto de sabão nossa, é rony é rony eu só tô pegando o gringo eu tô pegando o gringo eu tô pegando o gringo eu tô pegando o gringo expectativas altas mas eu acho que já teve isso no Brasil de caramelo na época não lembro não é de caramelo mas já que eles mudam as cores também então eu acho bem pensado tipo, você mudar a embalagem cor e cheiro, né? pelo menos nossa, cheiro de carameloso não, cheiroso ah, me lembra um pouco dos churros eu vou falar isso hum, mas esse é muito gostoso é tipo um doce de leite, não é? muito parecido com um doce de leite eu achei muito doce de leite muito esse poderia ser churros esse podia ser churros podia e ele é gringo, né? traz pro Brasil, meu filho doce de leite ou churros cheiro é bom gosto é bom a cor é boa eu amei nossa, eu comeria um grande desse e enjoar que é enjoativo mas ele vai comer é, ele é enjoativo mas ele é muito gostoso tô de comer inteiro porque, me pô meu favorito até agora acho que eu tenho o meu top 1 qual é o meu top 1 antes? não sei mais quem vai ver agora? ah, você agora você viu que era o meu top 1 eu acho que eu tenho o meu top 1 eu acho que eu tenho a hora nem, foram muitos eu nem sei quantos a gente já mas muitos paçoca eu souber por dinheiro a sua frase pode ser usada de grande forte forte não, aqui é isso aqui? paçoca? é isso aqui tem um cheirão de paçoca tem? tem cheirão de paçoca ai, eu ia quebrar mas eu ia enxergar só vai é igualzinho de paçoca paçoca, olha sabe que tem gosto? dadinho hum, é isso eu tava tentando achar não é paçoca, é dadinho é dadinho não é paçoca é gostoso, eu gosto mas eu sinto sebento assim e parece que tira a qualidade do chocolate é assim tem gosto, né? a paçoca mas lembra lembra eu acho que não tinha como eles fazerem um doce de chocolate com paçoca sem parecer o dadinho que é mais amanteigado não julgo é bom mas não comprei ele de novo o próximo é pegar o gringo porque eu não sei pegar o gringo viu? mas é o apple cinnamon ah, eu tô ansiosa porque é maçã canela eu gosto de maçã canela tem que ter cheiro de canela tem cheiro de canela não tem cheiro de maçã nossa sabe o que tem cheiro? suco de maçã tem cheiro de suco de maçã aquela sabe aquela champanhe de maçã? maçã verde suco de maçã tome um pouco nada de canela zero canela eles não sabem colocar canela eles não sabem colocar canela nessa coisa mas eu gostei eu gostei mas esperava um pouco mais de canela mas é bom é bom mas erraram a canela esqueceram não sabem falar assim vamos pôr canela vamos pegou um gringo eu falava assim vamos pôr canela depois a gente bota esqueceram ah, esse é de blueberry tá você deixou o que eu mais tô esperando assim quase no final que é o de famoia nossa, real ah, esse é de canela é branco atrás e pergão aqui na frente mas parece errado mas a cor é linda gostei nossa, eu não achei esquisito hum, não enxergou ou não é um dos gostos mais diferenciados que tem aqui mas eu não sei se eu gostei não, eu não hum eu não sei explicar esse gosto não tem como de fruta é, não dá pra eu explicar assim mas por isso que eu falei é um gosto bem diferente mas não sei pro que que é sabe por que é não dá nada vocês vão me zoar porque todo mundo que eu falo que tem gosto de coisa de cheiro tipo uma vez eu tomei uma bebida falei que tinha gosto de alvejante não é que eu tomei alvejante mas eu suponho que o gosto seja igual tem gosto a gente sente o gosto pelo cheiro sim, sabe o que tem gosto sabe aquelas canetinhas gel de glitter hum, sim quando a gente for a criança é esse o gosto eu tenho certeza que se a gente comer é esse o gosto eu to me comendo lembrando da caneta não é? é perfeitinha é aquela caneta nossa, é muito agora eu adoro que você falou é muito eu falei é muito aquela caneta é porque vocês tem gente que não entende vocês não entendem como a gente pensa vocês não entendem vocês não entendem o meu cérebro gente, pra mim faz super sentido vamos deixar o de pamanha por último? vamos com a pamanha o que é? é um jabuticaba então eu amo jabuticaba eu também mas nada que tem gosto de jabuticaba certo sabor é não sei o que eles tem então tipo, eu já tinha desistido tem cheiro de suco de jabuticaba é, mas tem eu queria suco tem jabuticaba assim tem gosto de jabuticaba mas não é uma jabuticaba boa é ruim quando você come a casca e tudo junto assim é isso entrega o gosto de jabuticaba entrega entrega o que prometeu mas não é bom eu esperava muito mesmo é, não é bom não é bom não mas fica um gostinho tipo, de jabuticaba assim mas não frutinha não esse aqui é pamanha tô ansioso de pamanha então, abre você então eu bebi água que grátis e amarelo, né? nossa, amarelo é pouco, né? amarelaço assim cheiro de milho tem muito cheiro tem muito cheiro ai, as expectativas estão altíssimas amarelo 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 ficou muito nossa, tem pamonha suco de milho suco de milho sorvete de milho tem milho assim, não é a pamonha mas é a pamonha mas dá pra comer peixe nem pamonha ah, eu gostei muito gostei comeria novamente o cheiro é ótimo a cor é a mais diferente de todas, eu achei e o sabor é mais diferente gente, quem consegue o sabor é bem diferente não, eu amei conseguiu colocar milho no chocolate muito bom muito bom muito bom bom, agora a gente vai falar com a gente que mais gostou e é isso aí vamos lá eu gostei mais o de caramelo do gringo achei, tipo, perfeito aquele caramelo pra mim é tudo pra mim cheiro, cor, sabor entregou tudo não prometeu nada entregou tudo não, meu favor ele foi de pamonha não dá eu gostei muito dos outros ali um ouro e ele prometeu e entregou de pamonha foi o meu favorito eu iria lá e compraria vários de pamonha apesar que não tem separado então seria um problema um problema você terminou seria um problema isso porque não dá pra comprar ele separado mas é muito bom e não compensa comprar caixa por causa dele é muita coisa e não vale a pena fica a dica Kit Kat Brasil olha só traz o de caramelo e de pamonha o de pamonha tinha que ter porque é brasileiro tinha que ter aqui não é separado pra ele chegar lá pegar tinha que ter esses sabores Brasil entendeu o resto não porque o resto não foi melhor simplesmente mas o resto eu viveria assim agora o de caramelo que é gringo podia trazer e o de Brasil pamonha podia trazer eu acho que é sobre isso entendeu gente e tem mais alguma coisa tem mais alguma coisa pra falar acho que não eu acho que não é série tipo compraria as caixas de novo ou não eu acho que não lá tem outras caixas também de outros sabores eu compraria as outras pra experimentar assim como a gente fez com essa mas essas que a gente pegou eu não compraria de novo assim porque não é todos assim tipo entre os quatro da caixa teve um que eu gostei muito então acho que não eu gostaria eu gostei do de gostei de caramelo e gostaria mais algum pro ver nele né eu já me perdi não sei mais não sei mais mas o de caramelo é ser perfeito kitkat faz assim kitkat só testa joga lá um mês vendendo pra você ver se o pessoal não vende porque é muito perfeito de caramelo não tem mansões é sobre isso eu tô apaixonada e indignada porque não vai ter mais entendeu porque eu não vou comprar a caixa não 40 a ponto pra ficar junto não vou não vale a pena não vale a pena mas é isso espero que você tenha gostado desse vídeo lembra que se você não viu a gente indo até a kitkat e comprando esses sabores vai tá aqui no card corre lá pra assistir porque tá muito engraçado tá muito legal e tem muita coisa lá e ela ganhou um de graça tá chocolate então se você quer descobrir como vai lá assistir tá bom um beijo não se esquece de se inscrever nesse canal envia esse vídeo pra um amigo e até a próxima tchau tchau